Olá, pessoal! Dúvida frequente aí, voltando com mais um vídeo pra vocês. Léo, o brasileiro é ou não é bem visto aí nos Estados Unidos na área odontológica? Tenho essa dúvida aí, é muito frequente. É o seguinte, o brasileiro é muito bem visto na área odontológica, o histórico brasileiro aí na área de pesquisa é muito forte, existem muitos professores brasileiros dando aula dentro aqui dos Estados Unidos. É raro você entrar em algum curso de odontologia que não tenha um brasileiro. Geralmente, se não tiver, é porque o Estado não permite aí que, com facilidade, a pessoa consiga uma licença para ser faculty, para dar aula. Então, é muito comum você ver brasileiros dando aula, e isso ajuda muito com a reputação do nosso país. Os brasileiros são muito bem vistos e, na minha humilde opinião aqui, se você é brasileiro, isso conta a seu favor por causa do histórico brasileiro, a reputação que o brasileiro tem na área odontológica. Então, isso nos ajuda muito e vai ajudar você também na sua aplicação.